O Ministério Público convocou para hoje uma reunião com a construtora Sanches Tripolone para que os engenheiros da empresa expliquem como será feito o monitoramento do viaduto da PR-445 com a 10 de dezembro. A reunião será na sede do Clube de Engenharia de Londrina. O DR também deve participar da reunião. Um relatório feito por uma empresa independente avaliando a situação do viaduto deve ser apresentado. A pedido do Ministério Público, no dia 7 de fevereiro, a Justiça determinou a paralisação da obra até a apresentação do plano de monitoramento. Engenheiros do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina concluíram que as rachaduras que começaram a aparecer em 2014 aumentaram de tamanho e que procedimentos que constam no edital de licitação para a obra não foram cumpridos. Segundo a Sanches Tripolone, a estrutura do viaduto vem sendo monitorada desde junho do ano passado. Em nota, a construtora informou que o acompanhamento é feito por um engenheiro da construtora, depois avaliado por um engenheiro do DR, usando um equipamento que verifica se houve ou não deslocamento da estrutura.